Olá meu povo, hoje aqui estou na Feija Botão, né? Então a vocês aí, para vocês um bom dia, um 7 de setembro maravilhoso, né? Vamos sim, bora acompanhar o vídeo aí que está top de hoje aqui na Feija Botão. Acompanha o vídeo, inscreve no canal, meu povo, vamos simbora. Acompanha o vídeo, né? Na Feija Botão, está assim, feriado 7 de setembro, tranquilo aí, vai para aí. E ainda tem esse cara aqui que vende só na promoção, está ali meu amigo, ali. Acontece o automático, fio? Simbora. Como é que está? Conta que está a sua uva aqui? Doze reais aqui, doze. E essa é a goiaba? Promoção três é dois, três é dois. Agora a goiaba do Galega, que bonita, vamos para aí. Tem uma tomatezinha aqui do meu amigo, rapaz, essa tomate dele aqui é primeira para aí. Está quanto, Zé, o tomate? Três reais. Três reais? Três reais. Pois é. Olha, mas levando dois é cinco, né, Zé? Dois é cinco, não. Faz quatro por dez. É, quatro por dez. E tua maçã? A maçã é quase de graça. Isso é limão, é? Limão da qualidade. Limão Galego, né? Limão Siciliano. Siciliano. Rapaz, aí já... Ei, já boatão aqui, só tem fruta boa. Olha aí. Olha para aí. Tem de tudo. Olha para aí. Olha para aí. Olha o girimão aqui, Zé. Olha o girimão. Olha aquele repouso. E ainda tem aqui o cara que é robo-negro aqui, né? O cheiro desenrolado. E ele é bonito, não? Olha o óculos dele, estiloso. Tem? 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 Tem de tudo. E eu vou ser sério. Eu só vou levar essa metinha só. Eu não vou roubar mais do que uma, não. Obrigado, filho? Vamos embora. Aqui é assim. O que é para trabalhar, ainda rouba o laranja. Vamos embora aqui. Hoje é prazer. 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 A bandeira de ouro aqui, pai. O preço da pôr, hein? Olha pra aí. Nove cruzeiro, tá vendo? Já boatão hoje. Aqui é a primeira quadrada. Vem que bora. Vem que bora pra feira de aboatão. Que hoje, sete setembro, hoje. Não tem mais ninguém, meu povo. Tá assim hoje. Vem que bora. Vem que bora. Vem que bora. Beleza, meu filho? É, vamos embora. Aqui tem. Olha, fê. Olha pra aí. Que hoje tá tranquilo. Hoje aqui. Olha pra aí. Olha pra aí. Olha o molho de laranja aí, pressão da laranja aí, olha aí, olha o caju, caju aqui, 3 milhéu, olha aí, primeira qualidade, batata doce, olha a macaceirazinha, 5 milhéu e ano, 4 milhéu batata, vamos embora aqui, hoje tá tranquilo aqui, já botaram, saindo da filha aqui, vamos pegar agora aqui o Beco da Colônia, bora meu filho, olha aí, o Beco da Colônia, e aqui em frente aqui é o final do Beco da Colônia, onde tem apoio, né meu filho, vamos em frente aqui, conhecer mais um pouco aqui, sempre já botaram, hoje tá tranquilo, hoje tá tranquilo, o Beco da Colônia hoje tá acima, aqui já botaram 100, já botaram um velho que a turma fala aqui, já botou um novo é prazer, não é que é um velho, mas hoje tá, como um sete de setembro, né, todo mundo na feira, o pessoal tá em casa, periadão, e a turma tá aqui hoje, só gastando aqui a seda, olha aqui o segurança aqui, não encontrou aqui o segurança, diga o segurança, beleza? Como é que tá, meu filho, a rua aqui, tá tranquilo? Tudo tranquilo, tudo na medida. Então, beleza, aí, você falando, é a moral de Jabotão aí. O prefeito Jabotão tá trabalhando certo. Ih, é, rapaz, rapaz, segurança aqui, 100%. 100% ouviu? Aí tá certo, ó, aí tá vendo? Falou que a segurança aqui tá 100% Jabotão aqui. O prefeito tá trabalhando, tá vendo aí? Pra manter a cidade com segurança. segurança. Bom, aí, como falo pra vocês, né, que hoje já a boa saúde tá tranquilo, entendeu? Nesse feriadão hoje, dia de sábado, sete de setembro, tá tranquilo, né? Então, vocês aí, como é que está na cidade de vocês, tá tranquilo, porque aqui já a boa saúde tá tranquilo, segue o vídeo, porque hoje tá top, viu? E aí, como falo, quatro partes acontecem, não é resolvidas, ele não é um fígado, tá? Chegou o extrato de prótos também, que você pode associar o extrato de prótos, colocar aquela dorzinha, trinta dorzinha de manhã e trinta dorzinha tarde, viu? Chegou. Tá, a primeira, vamos embora. Tem cuidado aqui, tá, contra a essa aqui, hein? Aqui é perigoso. E aí, ali fica os pontos dos destaques, olha a pracinha aqui, ó, essa pracinha é tranquila, é um antigo barredondinho, hoje só tem planta, mas tá tranquilo hoje. Vamos embora aqui, e hoje tá tranquilo, aqui, o Jaboatão, ó, vou mostrar a vocês, olha aqui, qual é que é moto aqui, olha aí que é moto. Moto aqui tem demais, olha aí, moto táxi, olha aí, tudo aqui é moto táxi aí, olha aí, tranquilo aqui, ó. Aí, Jaboatão, hoje tá tranquilo, ó. Ali fica os táxi ali, os pontos táxi, visitar um pouco ali agora a praça do Jaboatão, praça do Rosário. Até agora, meu irmão. Tá defendendo o que hoje? Cadê? Feneira? Ah, rapaz. Tá com a sua bandeira? Qual a bandeira? A do Brasil. 50. 50? E a do Náutico? 40. 40 mil reais, hein? Vou dar uma olhadinha lá, viu? Olha aí, a bandeira do rapaz tem aqui, ó. Tem bandeira do Sport, tem do Brasil, tem do Santa Cruz, olha pra ele. E o preço aqui, 40 mil reais, olha pra ele, tá vendo? Tem do Náutico, Santa Cruz, todas elas aqui. Essa procura aqui, não morrendo ali, tá sentado ali, que tá com fome na perna, né? Mas, o preço bom é aqui. A gente vai embora, a praça do Rosário de Jaboatão, aqui você encontra tudo. Beleza, meu filho? Tamo junto? Pra você, bom dia aí, o primeiro Santo Cruz da Úncia. A gente tá tranquilo aí. Agora, essa praça aqui, é movimentada, olha pra ele. Praça do Rosário. Olha pra ele. Tá tranquilo aqui, ó. Aqui as motos, tá ali, tudinho aqui, ó. Ali é o Bradesco. Tá tranquilo aqui hoje. Aqui vem a turma aqui, vendendo. Pernambuco. Ojo tá tranquilo. Praça do Rosário, Jaboatão. Centro. O cara quer brigar aqui. A turma aqui quer brigar, vô. A turma quer brigar aqui, mas não briga, não. Ojo tá tranquilo aqui. Olha pra ele. Tem uma coberta ali, ele vai ter amanhã aqui, tem uma meada da página aqui, já botão. Já tá armado ali já, tudo, né? Hoje tá tranquilo aqui, meu povo. Praça do Rosário, Jaboatão. Olha pra ele. Olha, legal. Ali é a igreja, ali, ó. O homem é solto, tá tranquilo aí. Tem um táxi ali, ó. Táxi tá desenrolando ali, vô. O bicho é bonito, rapaz, olha o álcool dele, o álcool. O álcool dele é a primeira qualidade. Meu irmão, tá contra a tua corrida aí. E é, meu irmão? É, pinks, cartão, tudo, né? É, só procurar, procurar quem aqui? Ó, pai, é, tá rendo conhecido aqui. Trabalho aqui em táxi aqui há mais de dez anos. Vem que embora, que o preço bom é aqui. Tchau, meu filho. Aí, beleza. Aí, meu povo, terminando mais um vídeo aqui em Jaboatão, meu povo. Agora, hoje o mercado tá notado, ó aí. Terminando mais um vídeo aqui em Jaboatão 100, né, meu povo. Inscreve no canal, assista o vídeo que hoje foi aqui em Jaboatão. 7 de setembro, em feriado. Olha, já tá tudo armado aqui já, ó aí. Tudo armado aí que amanhã vai ter aqui a caminhada da paz, né, meu povo. Então, pra vocês, vocês assistem o vídeo, inscreve no canal que hoje tá tranquilo. Jaboatão Centro. Olha pra aí, rapaz. Olha lá atrás. Vamos tá movimentado hoje. Tá tranquilo hoje. Tranquilo, tranquilo. Feriadão da turma e trabalhar hoje, então só aqui no centro de Jaboatão fazendo suas compras, né, pra final de semana. Então, pra vocês aí, um bom feriado. Pra vocês aí, muito obrigado que vocês assistiram o vídeo aí, só agradecer a vocês, beleza? A vocês e até a próxima, beleza? E aí, pá...